Os motoristas de aplicativos, eles têm feito manifestações em várias cidades, hoje foi em Brasília, teve em Belo Horizonte, por conta desse projeto de regulamentação do trabalho da categoria. E Fabi, é de novo esse Lula fingindo-se tutor, protetor, salvador. Ele é, na verdade, o dinossauro voraz que quer lá tomar o dinheiro de todo mundo. Então, porque nesse caso ele quer tomar o dinheiro dos motoristas de aplicativo, quer dar dinheiro para um sindicato que seria criado, e quer tomar também dinheiro das empresas de aplicativo. Os motoristas não querem, as empresas não querem, mas o Lula, de novo, é esse dinossaurozinho voraz aí atrás do dinheiro de todo mundo, Fabi. É, eu vejo que o Lula, o que ele quer de verdade é se terminar com os empregos. Não tem, gente, discussão nesse assunto. Mas acho interessante, eu não sei, em São Paulo não foi unânime a questão do pessoal do aplicativo aí, acho que até votou bastante no presidente Bolsonaro. Principalmente os taxistas lá, que tiveram benefício na época da pandemia. Então, uma consultação, não sei em relação aos outros estados. Mas é a hora que a gente fala bem feito para vocês, né? Empregando aí, vocês estão ficando muito independentes, não pode. Tem que ficar completamente dependente do Estado. Vocês estão sendo, é, casos, né, de ser completamente também empreendedores. Não pode, não. E como é que vai fazer para controlar se você for muito empreendedor? E vamos lembrar um dado muito importante, que o Paulo Guedes, no governo Bolsonaro, ele conseguiu medir algo que a gente não tinha esse dado no Brasil até então, né? Que são os trabalhadores do mercado informal. Eram pessoas invisíveis. E na época da pandemia, se for mensurado. Então, hoje a gente tem condições, inclusive, de falar a respeito desses números. A quantidade de empregos é absurda. E é óbvio que não vai sobreviver ao que está sendo proposto. O que eu fico muito indignada é que o jurídico dessas empresas aí, que a gente está falando, tem apoiado. Eu não sei que birutice é essa, tá? Juro mesmo, não sei. É algo assim que me incomoda muito, porque não tem, né? Assim, eles ficam entre vamos lacrar ou vamos lucrar. Bom, se eu fosse o dono ou acionista dessas empresas, eu não teria dúvida. E esse pessoal aí que já vai achando uma forma, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, o negócio vai ficar apertado, né? Porque o sindicalismo no Brasil é algo assim que é vendido como se fosse maravilhoso. Me aponte um fato que o sindicalismo fez de positivo para a população brasileira. Fato consumado, né? Que tenha passado ali pela presença do tempo, que eu ficarei quieta. Porque até hoje o que eu sei é exatamente o contrário. Vide convenções coletivas de trabalho. São desastrosas. É, para começar, sindicalismo não tem nada a ver com trabalho, né? E eu não conheço, pelo menos ao longo da minha carreira toda, são 36 anos de jornalismo, cobrir as matérias em vários sindicatos. Não me lembro de ter encontrado um sindicalista que não fosse preocupado primeiro com ele próprio, com seus interesses. Mas com a categoria em si, eu não me lembro de ter encontrado. Juro a vocês. E, Dárcio, a questão toda desses aplicativos, porque são novas relações de trabalho também que a tecnologia trouxe. CLT, pelo amor de Deus, é fascista. Carteira assinada não é o paraíso. As pessoas precisam também caminhar sozinhas. Não precisam do Estado levando toda hora dinheiro delas, né? Com promessa de proteção e de salvação. E a questão toda é que a gente tem uma ameaça grave aí, neste momento, de perder esses serviços. Porque essas empresas todas... Bom, eu sei que a Uber, por exemplo, se preparava, se prepara há muitos anos para o carro autônomo. Então, o fato de ter um motorista já cria um custo que ela não quer ter. Mas tem. A questão toda é, vão conseguir operar com essas regulamentações todas, com a criação de um sindicato, com o imposto dos motoristas, com o imposto das empresas. Eu tenho visto muitos motoristas de Uber mostrando ali os recibos de depósito que recebem dos aplicativos, R$ 9 mil, R$ 8 mil. Eles querem trabalhar, eles querem fazer o horário deles, eles querem ter a vida deles sem esse Estado ali no cangote, R$ 8 mil. Na verdade, a situação dos motoristas de aplicativo é terrível. E, aparentemente, o cerco do governo está se fechando de uma forma que eles vão ficar sem o que fazer. Porque, agora, as entregas de e-commerce, que é um ramo praticamente ligado a esse, ou irmão, ou co-irmão, porque essas entregas são feitas por vans e por empresas, eventualmente, que operam também com o sistema de aplicativo, também vai ser regulamentada para que fique mais caro, menos repetiva, e para que os Correios possam fazer sentido. E eu lembro, mais uma vez, que quando essa proposta da Uber, da discussão da Uber e de outros aplicativos surgiu, o ministro também falou que o Correio poderia propor esse serviço. Então, aparentemente, o que a gente tem é uma tentativa de colocar essas 2 milhões de pessoas que hoje operam por aplicativos de transporte, mais aqueles que trabalham no setor de entregas para a entrega de lanche, entre outras coisas, numa situação de, olha, risco social. Agora, por que o governo quer trocar a autonomia por uma libreta cubana? Essa é a pergunta que, infelizmente, a nossa imprensa não faz, e a nossa imprensa oficial, e que deveria ser feita. Por que levar o Brasil para um modelo fracassado? Por que fazer isso com o nosso país? Por que, com risco, tanta gente que sustenta suas famílias? Isso é de uma responsabilidade. Isso é muito sério, Lacombe. O que a gente está vivendo no Brasil é algo gravíssimo. Por que essas pessoas não têm responsabilidade? Na pauta passada, se discutia de um ex-governador que colocou o seu Estado nos piores patamares da educação, pior nota do inverno no Brasil, ou a terceira pior, e agora ele está pautando a educação nacional. Olha, eu vou falar, a gente está vivendo um momento no mínimo desesperador. Espero eu que o parlamento não permita que essas duas medidas estejam adotadas no Brasil. Espero eu. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília. É da acção!